Não importa a sua idade, levante seus glúteos com esse treino. Se você já estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber os meus novos vídeos. Você quer levantar seus glúteos? Sim? Então não fica só olhando. Encontre uma parede por aí e vem fazer esse treino comigo. E se você combinar esses exercícios com o nosso calendário mensal de treino, você vai ver como vai atingir resultados incríveis no seu corpo. E além disso, você será parte do grupo de Facebook privado que a gente tem. Assim, você se manterá motivada, conhecerá outras mulheres e não se sentirá sozinha em sua busca. Baixe agora mesmo seu calendário entrando em fanfit.com.br calendário. Esperamos você! Nossos glúteos precisam de treino. Vamos lá! Esta rotina é composta de 4 exercícios. Faremos cada um durante 30 segundos e a rotina completa em 3 séries. Para os exercícios 2 e 4, precisaremos nos apoiar em uma parede. Vamos começar a rotina. Primeiro exercício. Pés a 45 graus, mãos na cintura e ficamos nas pontas dos pés. Vamos lá! Subimos nas pontas dos pés e descemos. Quando você subir na ponta dos pés, contraia os glúteos. Glúteos firmes. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Mãos apoiadas na parede, perna flexionada e a apoiamos na parede. Vamos lá! A perna flexionada, apoiada na parede. Sente como se apoiam seus glúteos na parede. 3, 2, 1... Muito bem! Mudamos de lado. A outra perna flexionando para cima. E vamos lá! Perna apoiada na parede. Se necessitas, llora, 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 llora. As coisas se melhoram, la vida no... Apoie o peso dos glúteos na parede. It's the hardest pill to swallow in the moment. When I'm looking at you... Tente ir no meu ritmo. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Pernas abertas, flexionadas, mãos juntas e baixamos lentamente. Fazendo agachamento. Vamos lá! Desce comigo lentamente. As mãos para trás o tanto que conseguir. Ao descer, joelhos para trás para que não ultrapasse as pontas dos pés. 3, 2, 1... Quarto exercício. Apoiamos na parede, perna a 90 graus e levamos para trás. Vamos lá! Contraia os glúteos quando a perna vai para trás. Leva a perna para trás com força. Vem, segura a perna para cima. 3, 2, 1... Muito bem! Mudamos de lado. Perna contrária. Vamos lá! Contraia os glúteos. Tente a seguir o meu ritmo. Vem, perna para cima. Aguenta! 3, 2, 1... Muito bem! Como estão os glúteos? Vamos para a segunda série, então? Ótimo! Primeiro exercício. Pés a 45 graus, mãos na cintura e ficamos nas pontas dos pés. Vamos lá! Subimos nas pontas dos pés e descemos. Quando você subir na ponta dos pés, entraia os glúteos. Glúteos firmes. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Mãos apoiadas na parede, perna flexionada e a apoiamos na parede. Vamos lá! A perna flexionada apoiada na parede. Sente como se apoiam seus glúteos na parede. Vem, doem, sumiu muito bem. Mudamos de lado. A outra perna flexionando para cima. E vamos lá! Solo tenemos una vida, no... Perna apoiada na parede. Se necesitas llorar, llorar, llorar... Las cosas se mejoran, la vida no... Apoie o peso dos glúteos na parede. It's the hardest pill to swallow in the moment. When I'm looking at you... Tente ir no meu ritmo. Pray and you will come out, but I know it's just a minor delusion. Lindo, doem, 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 doem. Muito bem! Terceiro exercício. Pernas abertas, flexionadas, mãos juntas e baixamos lentamente, fazendo agachamento. Vamos lá! Desce comigo lentamente. As mãos para trás, o tanto que conseguir. Ao descer, joelhos para trás, para que não ultrapasse as pontas dos pés. Três, dois, voa lá! Quarto exercício. Apoiamos na parede, perna a 90 graus e levamos para trás. Vamos lá! Contraia os glúteos quando a perna vai para trás. Leva a perna para trás com força. Vem, segura a perna para cima. Vem, segura a perna para cima. Três, dois, um. Muito bem! Mudamos de lado. Perna contrária. Vamos lá! Contraia os glúteos. Tende a seguir o meu ritmo. Vem, perna para cima. Aguenta! Três, dois, um. Muito bem! Terceira série. Só falta uma. Vem, vamos lá! Primeiro exercício. Pés a 45 graus, mãos na cintura e ficamos nas pontas dos pés. Vamos lá! Subimos nas pontas dos pés. E descemos. Quando você subir na ponta dos pés, contraia os glúteos. Glúteos firmes. Três, dois, um. Muito bem! Segundo exercício. Mãos apoiadas na parede, perna flexionada e a apoiamos na parede. Vamos lá! A perna flexionada, apoiada na parede. A perna flexionada, apoiada na parede. Sente como se apoiam seus glúteos na parede. P ontem! Diz, dois, dois, um. Suiu muito bem! Mudamos de lado. A outra perna flexionando pra cima. E vamos lá! Perna apoiada na parede. Apoie o peso dos glúteos na parede. Tente ir no meu ritmo. Muito bem! Terceiro exercício. Pernas abertas, flexionadas, mãos juntas e baixamos lentamente, fazendo agachamento. Vamos lá! Desce comigo lentamente. As mãos para trás o tanto que conseguir. Ao descer, joelhos para trás, para que não atrapasse as pontas dos pés. Três, dois, vamos lá! Quarto exercício. Apoiamos na parede, perna a 90 graus e levamos para trás. Vamos lá! Contraia os glúteos quando a perna vai para trás. Leva a perna para trás com força. Vem, segura a perna para cima. Vem, segura a perna para cima. Três, dois, um. Muito bem! Mudamos de lado. Perna contrária. Perna contrária. Vamos lá! Contraia os glúteos. Tente seguir o meu ritmo. Vem, perna para cima. Aguenta! Três, dois, um. Muito bem! Parabéns por ter feito a rotina inteira comigo. Você vai ver que se for constante, vai notar uma mudança logo, logo nos seus glúteos. A propósito, você sabia que agora eu também tenho conta no TikTok? Lá você encontrará vídeos com treinos curtos para que esteja sempre atualizada das novidades. Tanto lá, quanto no meu perfil do Instagram, eu estou ativa todos os dias. Espero que você goste e que os vídeos de ambas as redes te ajudem. Espero você por lá! Agora, siga treinando com mais exercícios. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus grupos de WhatsApp ou Facebook e se inscrever no meu canal para receber mais treinos. Tchau, tchau!